Música Hi Scrappers, eu sou a Tamira Girota e se você é novo por aqui se inscreva no canal que aqui tem vídeo toda semana Hoje eu tô aqui pra decorar uma página do meu Smashbook Alternativo, gente quem lembra dele? É esse daqui, se eu não me engano eu criei lá no ano de 2015, então tem uns 3 aninhos já Ele já tá bem gordinho, tá muito fofo como a gente gosta E eu vou decorar mais uma página dele hoje Eu nem ia mostrar pra vocês na verdade porque vai ser uma página muito simples Porque o fundo dela já é estampado, é um estampado bonito, eu amo essa página Então eu não quero cobrir muito isso, eu vou colocar poucos elementos pra realmente não esconder o fundo Eu já comecei aqui ó, eu colei uma palavrinha de acrílico que eu tinha aqui, escrito sonhos Acho que é assim né, vocês conseguem ver melhor E eu colei essa palavra com essa cola aqui da Tombow, que eu gosto bastante Que é uma cola transparente Nessa página eu também quero usar esse recortezinho aqui Desse kit de efêmera, tá? Da Recollections Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que eu posso linkar aqui em cima Se você quiser ver todos os itens dessa coleção que eu comprei Vou usar também uma toalhinha rendada Aqui ó, eu cortei com uma faquinha lá do AliExpress que eu comprei Esse envelope pequenininho Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser E depois passei na Big Shot com uma plaquinha de relevo Aí eu dobrei e colei aqui E eu já encaixei a foto aqui do jeito que eu queria E já colei também Com uma fitinha de tecido Eu amarrei aqui e fiz um lacinho Eu tinha esse recorte aqui sobrando Que foi de uma tag que eu cortei E eu não quis jogar esse recorte fora Por ele ser metalizado assim Eu achei bonitinho e eu achei que ficou tipo uma moldurinha mesmo, né? Então eu não quis jogar ele fora E eu vou aproveitar ele Pra poder fazer uma gracinha aqui Pra dar destaque nessa bonequinha aqui Que eu quero que fique em destaque Então ele vai ficar como uma moldura E vai fazer um charmezinho ali E peguei esse recorte também Com o de corações E eu vou colocar aqui Ela não vai ser cheia de elementos Como vocês podem ver Que destacou bem o fundo dela Que é bem bonito e bem decorado Diferente dessa daqui Que eu coloquei várias coisas E o fundo não apareceu tanto Aqui eu quis deixar bem livre Porque eu amo essa página, tá? Muita gente me pergunta Por que eu passo a cola na fita espuma Gente, porque a cola dela Simplesmente seca Depois de um tempo E ela desprende e sai do projeto, tá? Então eu sempre fiz isso Vocês podem ver em vídeos antigos meus Tem gente que sempre pergunta Porque é nova por aqui, né? E fica curiosa pra saber Então é por isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E pronto! Minha página tá pronta Eu usei alguns adesivos também Como vocês puderam ver Ela ficou muito fofinha E eu dei bastante destaque pro fundo Que era o que eu realmente queria Às vezes a gente fica muito sem ideia Pra fazer com um fundo muito decorado Mas se você pegar algumas cores E fazer alguns elementos pra colar Acho que vai ficar bem legal Como eu escolhi aqui O meu envelope da cor do fundinho mesmo Que é um amarelinho, um creme Nessa página aqui Ela tem bastante vermelho Mas eu quis puxar o rosa, tá? E o pink Aí eu coloquei aqui E na fitinha também pra dar um destaque E também nas lantejolas Eu achei que ficou bem legal E assim ficou a minha página Então se você gostou Clica no gostei E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Te vejo no próximo vídeo Fiquem com Deus Beijinhos E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí